Já morri, já morri, vou morrer, já morri, já morri, já morri, vou morrer, já tô sentindo o gelado da morte, meu pai do céu, eu sou tão novo pra morrer. Verde, nós não morremos não. Ô Horácio, eu sei que a gente tem que ser positivo e tal, mas nessas horas não tem jeito não, infelizmente. É sério, nós ainda estamos vivos. Eu só acredito vendo. Pois então, veja. Ah, não acredito. Estamos vivos, Horácio, estamos vivos. Isso é um milagre, estamos vivos, Horácio. Ok, mas onde será que nós estamos e como viemos parar aqui? Eu não sei, nós estávamos caindo e então do nada aparecemos aqui. Que estranho. Bem, vamos procurar um lugar pra ficar ou morreremos nesse frio. Vamos, eu tô tremendo aqui. Eu jogo desde que lançou o jogo, mas eu nunca nem tinha visto neve no mapa. Onde será que eu tô? Bem, pelo menos eu estou sozinho sem aqueles bandos de otários. Espero que eu nunca mais veja aqueles nobes de novo. Oi, Roxo. Ah, então você também tá aqui? Legal. Oi. Ah, mas que bom. Você quer brincar na neve? O que o boneco quer fazer? Você podia me ouvir? E a porta abrir? Eu quero sentir você. Ah, é só o básico, hein? É só o básico, ó. É só o básico, só o básico. Ah, ah, só o básico. É só o básico. Ah, vou também. Ah, só o básico. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com o boneco. É só o básico. Ah, ah. Já chega, né, meu? Chega nessa palhaçada aí, truta. Você não sabe nem mandar o passivo. Vou ficar morrendo aqui nesse frio, não. Aí, ô, seu fela. Vê lá como fala comigo. Ou eu meto minha peixeira no seu bucho. Ixi, as ideias do menor, meu. Eu duvido. Eu dou um tapa no teu ouvido. Larga de ser vacilão. Dou um chute na tua mão. É, mano. É cara idiota, viu? Ele ainda me paga. Ele se acha o bom da rima, mas ele tá por fora. Eu vivo rimando lá no server do Goalite. Vou desafiar ele na frente dos outros pra ele ser humilhado, esse comédia. Vamos sair daqui, ó, infeliz. Eu meto o dedo no teu nariz. Ah, 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 otário. Puxa, é sempre assim. No final eu sempre acabo sozinho. Parabéns de novo, Vermelho. Você venceu o jogo. É, valeu aí. Meus sensores indicam que você está triste. O que houve? Nada, é que... Sei lá, não era bem a vitória que eu queria, sabe? A rosa, a ciano, o branco e os outros. Não foi legal. Por que isso teve que ser assim? Isso é apenas um jogo. Não precisa ficar tão sentimental com os outros jogadores. Seu jumento. É, talvez você tenha razão. Tenho uma novidade. Qual? Um novo mapa do jogo foi lançado. O nome é Polos. Eita, o mapa novo já saiu? Já saiu. Legal. Quando ele voltar me avisa. Entendeu? Ele saiu quando ele voltar. Ha, 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 ha. Muito engraçado. Meu fi parece o tirulipa. Mas e daí? O que tem um mapa novo? Todos os outros participantes já estão lá. Você quer ir para o mapa Polos? Bom, se todos estão lá, então vamos também. Você precisa dessa chave para abrir o portão da base no Polos. E onde eu consigo a chave? São 15 pratas. 15 pratas? Isso é um roubo aí. Tudo bem então. 20 pratas. Hum, então um negócio fechado. Já tem uma nave pronta te esperando. Suba logo que a viagem será longa. Beleza, então vamos lá. Amarela? Amarela, acorda. Acorda, amarela. Amarela? Amarela, você tá bem? Acorda, acorda aí. Ô, amarela, acorda. Amarela? Yellow? Hum, oi, azul. Sim, sou eu. Não se preocupe. Eu... Ah, macho escroto. Sai de perto de mim. O que você fez? Me violou enquanto eu dormia? O que? Não, você é louca? Polícia, socorro! Fica quieta, amarela. Nós estamos no meio de um lugar desconhecido, com uma nevasca caindo. Nem sabemos se existe o abominável homem das neves, ou ursos aqui, ou coisa pior. Hum, tá. Mas por que você é assim, amarela? Por que é tão contra os homens? Bom, desde que ele nos deixou, eu não confio mais em homens. Ele? Ele quem? O que aconteceu? Vamos indo. Eu vou congelar aqui. Eita, frio da molesta. Ah, o que aquela plantinha fez comigo? Aff, eu que tenho que carregar esse doido. Tudo eu, men. Maluco, que viagem. E pra piorar, eu nem sei, nós estamos indo. Mas acho que deve ter alguém naquele lugar. Siga a luz, meu escravo. Aff, que droga. Sai de cima de mim, sua maluca. Nossa, que frio. Ué, cadê o vermelho? Amarela? E todo mundo? Tá me achando com cara de posto e piranga? Ai, 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 viu? De tantas pessoas. Por que justamente você que tinha que estar aqui? Sua jumenta velha. Olha, respeito é bom e evita uma mãozada na cara, viu? Aff. Enfim, vamos procurar um local seguro. Finalmente concordo com algo que você disse. Ei, abre a porta. Ei, toma, toma, toma. Abre aqui, ô. Ei, tem gente aqui fora. Rapaz, eu tô batendo aqui nesse portão a meia hora e ninguém abre. Que arrumação é essa? Ei, seu abestado. Eu jogo desde que lançou o jogo. Você não tá vendo que precisa de uma chave pra abrir a porta? Oi, laranja. Oi, roxo. Verde, vocês tão aqui também? Eu só me lembro de estar espancando o preto quando do nada eu apareci aqui em frente a esse portão. Pois é, eu e o Horácio também aparecemos do nada. Aí viemos andando em direção a essa luz e no caminho achamos o roxo. Ah, e agora? Onde será que a gente vai encontrar a porcaria dessa chave? Aí, maluco. Olha lá. Tem três otários e aquela criatura ridícula no portão. Pô, mano, qual é? Tu já chega na ignorância? Deixa os caras, tio. Aí, verde. Foi mal aí, menor. Na última partida eu te joguei achando que você era o impostor. Espero que as coisas fiquem suave entre nós. Porque eu não fiz na maldade não, saca? Tudo bem, marrom. Qualquer um faria a mesma coisa no seu lugar. Eu é que fui burro e não saí logo de perto do corpo. Ah, então tá de boa, mano. Tô ligado que você é um maluco firmeza mesmo. E foi mal também, Horácio. Tudo bem, marrom. Eu perdoo você. E então, seus otários, por que ainda não abriram essa porcaria de portão? Cês gostam de ficar no frio, é? Ô, seu imbecil, pra abrir o portão precisa de uma chave. Desde que lançou o jogo eu nunca vi nada assim. Ah, é... posso fazer uma pergunta? A boca é tua. Você é tipo uma inteligência artificial? Olha só, parece que tem um pouco de neurônio na sua cabeça. Sim, eu sou uma inteligência artificial. Uau, que legal. Tipo a Sexta-feira do Homem de Ferro? Tá falando da minha irmã. Sim, pois é. Eu sou igual a ela. Sua irmã? Que? Como assim? Você é a irmã da Sexta-feira? Nossa, que legal. E qual o seu nome? Terça-feira. E por que ela foi parar na Marvel e você em um desenho todo mal feito por um cara de animação duvidosa no YouTube? A Sacomé. Ela estudava e eu só queria saber de namorar. Então ela se deu bem na vida. E eu vim parar aqui conversando com inúteis igual você. Ah, entendi. Ah, não tô aguentando mais esse frio. Vem aqui. Fica perto de mim. Assim você fica com menos frio. Não, sai daqui, macho escroto. Não encosta em mim. Você quer se aproveitar da minha fraqueza. Amarela, nós precisamos ficar juntinhos pra se esquentar usando o nosso calor corporal. Olha, chegamos e já tem pessoas lá. Ah, droga. Então é como eu suspeitava. Todos vieram pra cá também. Ótimo. Mais dois chegaram. Eba. Ah, e a rosa nem tá aqui. Só tem macho escroto. E um machinho escrotinho. Olha só como você ainda é pequenininho. Ainda não desenvolveu toda a sua escrutiça masculina. Ah, não entendi. Não preciso entender, garoto. Ué, ei, o que é aquilo lá? Será o abominável homem das neves? Não se preocupe, Amarela. Eu te protejo. Eu sei me defender sozinho, ok? Se ele vier pra cá, eu meto um esmurro nas costas dele. Aí, eu não aguento mais. Eu tô cansado. Ué, mas parou por quê? Já chegamos? Eles estão logo ali. Pode ir na frente. Eu vou descansar um pouco aqui. Tudo bem, pessoal? Ué, cadê o branco? Por que o folgado tá deitado na neve? Você sabe como é que esse é preguiçoso, né? Eu tive que carregar ele do local que a gente tava até aqui. E agora diz que cansou de ser carregado e queria descansar. Vê se pode. Mas é um vagabundo mesmo. Mano, não acredito no que eu tô vendo. Olha lá, a senhora é a rosa juta. Miga, que peixe é isso? Se uma já é boa, imagine duas. Nossa, elas tão congeladas, coitadas. Ajuda elas, pessoal. Não ajudo nada. Por mim, elas podem se lascar nesse frio. Eu ajudo. Olha, eu sei que você só tá ajudando porque são meninas e não porque você é bom. É isso que você acha? Eu tenho certeza. Ok, ok. Já salvaram ela. O branco também já veio pra cá. E aí, preguiçoso, tudo bem? Oxi, como assim? A pergunta que não quer calar. Alguém aqui tá com a chave dessa bagaça? Eu não tô. Infelizmente não está comigo. Eu nem sei que chave é essa. Nem pergunte pra mim. Ih, tu tá me achando com cara de chaveiro? Comigo não tá, não. Tá ligado que nem tô sabendo dessa fita. Pô, analisando aqui meus bolsos, cheguei à conclusão de que não tá comigo não, hein? Não está comigo. Comigo também não. O branco tem fama de ser ladrãozinho, hein? Talvez ele roubou a chave. Quê? Não. Eu não roubei chave nenhuma, não. Se vocês quiserem, eu espanco ele pra ele dar a chave. Mas não tá comigo. Eu seguro ele e você bate, laranja. Bora, filho da peste, solta a chave. Mas eu não tô com chave nenhuma. Espanca logo esse otário pra aprender a não pegar a chave dos outros. Não se preocupa, branco. Eu só vou esquentar sua cara com minha mão. Bando de burro. A chave de acesso está com o vermelho. Vermelho? Ué, não tem outra forma de abrir o portão? Apenas com a chave de acesso. Bom, então o negócio é o seguinte. A única coisa a se fazer é esperar o vermelho. Fiquem de olhos bem abertos. E se ele não chegar logo, vamos morrer de frio. Pelos meus cálculos, acredito que nesse frio nossos corpos irão entrar em estado de hipotermia grave em aproximadamente 30 minutos. Será que o vermelho chegará a tempo? Qual o passado da amarela? Se quer saber como termina essa história, não deixe de assistir o próximo programa, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima, meus queridos.